Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Resignação e Obediência As dores, quando suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 12. Ouvi as palavras do Evangelho e fazei com que elas sempre norteiem a vossa vida. Hoje, falando-vos sobre a resignação e a obediência, ele vos concita a aceitar as vossas dores, porque representam a vontade de Deus e serão o bálsamo salutar para os vossos espíritos. Se vos resignardes e curvardes a cabeça em sinal de assentimento ao que se vos apresenta, como uma contribuição ao burilamento vosso, vereis que os vossos sofrimentos serão menores e logo se abrandarão. Ao contrário, se vos revoltardes e impacientardes, mais longos serão os vossos padecimentos, pois tendes muita necessidade ainda deles. Na vida terrena, não deveis esperar felicidades materiais. Aprendei a desfrutar as doçuras das graças espirituais que conseguides com a prece, com os pensamentos elevados e com uma alma limpa. Aos humildes está reservado o reino de Deus. Exaltai-vos apenas para glorificar a Deus em sua infinita sabedoria. Quanto ao mais, aguardai as suas doces consolações que chegam sempre. Não tardam. Aqui, já nos reunimos num doce prelúdio etéreo, onde os mais apurados dos sentidos conseguem confabular conosco e entender o nosso trabalho e até propondo-se a ajudar-nos. Podeis todos fazê-lo, quando tiveres um mínimo de condições de preparação. Podeis antegozar as delícias da vida espiritual, sentindo o quanto nos amamos na espiritualidade e como somos fraternos, e quanto desejamos que compartilheis das alegrias que estes sentimentos nos proporcionam. Aqui, estamos sempre auscultando os vossos mínimos desejos que queremos ver realizados quando se voltarem para o bem e para a caridade. Texto extraído do livro Recados do Anacleto Psicografia de Hilda Alonso Paz e bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho